Mais um diamante atirado no fundo da lama Pega visão, visão Tinha que ser agente Saber seguida forte na corrida Se tiver ruim disposição pra melhorar Em birçotinha quem dirá de ouro Não tô aqui pra te contar sufoco Se a felicidade não vir na minha porta Levanto cedinho e vou na captura dela E se o bico sujo vir na minha bota Igual na viatura, na vi ela é fuga Quando tu vencer vão querer te chamar de boy É que de a pé ninguém olhava você passar Lembro bem de quem realmente ama a nós Em busca da de cem, de duzentos pra gastar Olho pelo funk, Deus olha por nós Minha estrela ninguém vai conseguir apagar Vou lançar uma nave que é muito veloz Festa na favela pras crianças Favela vai vencer Playboy vai ter que aturar Deus olha por todos Um dia vai chegar o dia Favela vai vencer Playboy vai ter que aturar Deus olha por todos Um dia vai chegar o dia Que é o DJ Couguinho Pega visão, 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 visão Tá bem seguida, forte na corrida Se tiver ruim, disposição pra melhorar Nem bir se eu tinha quem dirá de ouro Não tô aqui pra te contar sufoco Se a felicidade não vir na minha porta Levanto cedinho e vou na captura dela E se o bico sujo vir na minha bota Igual na viatura, na viela é fuga Quando tu vencer vão querer te chamar de boy É que de a pé ninguém olhava você passar Lembro bem de quem realmente ama a nós Em busca da de cem e de duzentos pra gastar Olho pelo funk, Deus olha por nós Minha estrela ninguém vai conseguir apagar Vou lançar uma nave que é muito veloz Fiz festa na favela pras criança Favela vai vencer Playboy vai ter que aturar Deus olha por todos Um dia vai chegar o dia Favela vai vencer Playboy vai ter que aturar Deus olha por todos Um dia vai chegar o dia Que é o DJ Couguinho Pega a visão, 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 visão É o WG Splat Funk, tá bom?